Nós somos as irmãs Elsa e Anna. Nós somos as princesas Arendelle. Só que nossos pais morreram numa viagem no navio. O navio afundou. Que pena. A gente sente muita falta. Como iremos ficar sem rainha ou sem rei, a Elsa, minha irmã, vai ser coroada amanhã como a rainha. Isso mesmo. Vai ter uma festa muito legal. E a gente vai filmar tudinho pra vocês. Esperem a gente lá. No dia seguinte... Fio. 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 Ana, Ana, acorde. É o dia do coração. Fio. Fio. Ana, Ana, acorde. Fio. Ai, às vezes dá vontade de congelar essa menina. Mas como ela é minha irmã... Ana! Que, Elsa? Pra que gritar? Nossa, que coisa. Eu só tava tirando um cochilo. Ai, eu quase morri, né? Eu tava com vontade de te congelar. Ai, pelo amor de Deus, Elsa. E, aliás, pra que você tava me chamando? É que hoje é dia da minha coroação. Ai, que legal. Então, quando estiver tudo pronto, eu desço lá. Tá bom. Eu vou me arrumar. Ai, gente. Hoje é dia da coroação. Eu acho que vai ser muito legal. Então, gente. Quando começar, a gente mostra tudo pra vocês. Tchau. Continua. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL